Vou chamar assim A tradução em Libras Aqui nossos intérpretes O nosso servidor Felipe E Bruna Barros Estão aí como nossos Tradutores Para o Libras Então, muito obrigado a presença De Bruna e Felipe Tá certo? E todos os demais Eu faço Em nome deles O meu agradecimento a todos os demais Presentes A Márcio Saraiva também Agradeço aí Como convidado para o segundo momento Hoje Nosso dia vai contar Com uma mesa de abertura Tá certo? E em seguida nós vamos ter uma palestra Eu vou apresentar A vocês, fazer uma palestra inicial Sobre O mercado de trabalho 4.0 Certo? E aí Márcio Saraiva Ele vai também participar Dessa conversa conosco Tá certo? Então, agradeço aí a presença dele Bem, vamos então Iniciar, né? Nossa manhã Com a nossa mesa Eu vou Chamar virtualmente aqui, né? Para compor A mesa Tá certo? Os professores Começar aqui pelas autoridades Máximas De hoje O diretor Geral Do campus Afogados O diretor Ezinho Lima Tá certo? Bom dia, professor Bom dia Bom dia É um prazer Um prazer recebê-lo Nós temos O diretor Geral Do campus Garanhões Professor Roberto Amaral Bom dia, professor Bom dia, Eugênio Bom dia a todos e todas É um prazer estar aqui participando Certíssimo A diretora De ensino Do campus Afogados A professora André Dacal Bom dia, professora Bom dia Bom dia a todos A gente está compartilhando Com o computador Muito O diretor De ensino Do campus Garanhões Professor Anderson Nunes Bom dia, gente Bom dia, Eugênio Bom dia a todos O coordenador Do curso técnico De informática Do campus Afogados Ivo Marinho Bom dia, professor Seu microfone Tá desligado Mas bom dia Bom dia O coordenador Do curso técnico De informática Do campus Garanhões Everson Rosalino Bom dia, professor Bom dia a todos O coordenador Do curso superior De licenciatura Em computação De afogados Professor Flávio Que no momento Não está presente Ele não pôde Conhecer Mas Ele faz parte Também Da nossa comissão E também O coordenador Do curso superior De análise Desenvolvimento De sistemas Do campus Garanhões Que sou eu Prazer Eugênio Saraiva Bom dia a todos Então Eu vou passar Agora a palavra Aos nossos Membros da mesa Para fazer Suas considerações Iniciais Tá certo, gente? E já agradeço Vamos iniciar Com o professor Ezenio Por favor Mais uma vez Bom dia a todos E a todas Um prazer Uma satisfação Muito grande Estarmos aqui E mais uma vez É um momento Como eu digo Muito com a Amaral É um momento De agradecimento Agradecer De estarmos aqui Espero que esteja Tudo bem com vocês Nesse momento De distanciamento social Mas A tecnologia Na informação A informática Já chegar exatamente Para o 4.0 Exatamente Por conta Dessa dificuldade Que nós estamos Passando Acredito que o tema Vai ser Basicamente Em cima Dessas oportunidades Porque onde tem crise Tem oportunidades Então Eu gostaria De inicialmente Agradecer Agradecer ao nosso reitor A Zé Carlos Pelo apoio A colaboração Agradecer A proreitoria De ensino Que fez parte Desse conjunto Que é o professor Assis Agradecer A comissão A comissão integrada Da semana integrada De informática Que vai do dia 29 Ao dia 3 E agradecer A cada um E a todos Por se envolverem Nesse novo projeto Nessa nova dinâmica Mais uma vez O campus Garanhuns De Afogados Estar com essa parceria De fomentar Um novo projeto Esse novo projeto Acredito que Como primeiro Vai ser sucesso Espero muito Quanto muito Que seja o segundo De muitos Viu, Amaral? Então Agradecer A nossa comissão Comissão mista A Áurea E a Érica Que é a ASCOM Que faz a parte De comunicação A equipe De afogados A professora Andréa Dacal A Flávio Couto A Ivo Marinho E a Humberto Beltrão Também A Anderson Eugênio Evson Que faz parte Da comissão De Garanhuns Essa comissão Místia Que fez o trabalho De planejar E programar Todo esse Essa semana Agradecer A dois intérpretes Que eu vi Nosso querido Felipe Obrigadão Felipe Por tudo E a Bruna Barros Que faz parte Do campus Garanhuns Se não me falha A memória Bruna é de Garanhuns O nosso intérprete Chegou semana passada Graças a Deus Ele chegou A semana passada E já está Engajado Na primeira missão Oficial dele Na família E FPE Dizer que é uma satisfação Porque nós temos Em torno De 350 inscritos Até ontem Posso ser que esse número Já aumentou E dizer que Aproveitem O novo momento Que nós estamos vivendo Para crescermos E só cresce Amaral Sabe isso Só cresce juntos E unidos Então Bom dia a todos Bom trabalho Boa atividade Passa a bola Para ti Amaral Valeu Zenildo Obrigado Pelas palavras Bom dia a todos E a todas A minha fala Só vai muito no sentido Que o professor Zenildo Trouxe É muito de agradecer De agradecimento A gente está num momento Em que Em especial Através da informática Através dos meios Das tecnologias De informação E comunicação A gente está aqui Reunindo 2 3 50 inscritos E Então Esse momento De pandemia É muito Triste Para a humanidade Amaral Amaral A tua voz Vai Vai chegar Melhor Para a gente A gente Ficou sem entender Eu não sei Acho que Alguém pode confirmar Se foram Para todo mundo Aí Sim Está cortando Está cortando Desliga a câmera Amaral Certo Agora Eu escutei Um feedback Eu estava aqui Travando Também travou A minha Fala Deixa eu desligar A câmera Aqui Acho que Ele Vai reiniciar Para tentar A internet Que a internet Fique melhor Vamos esperar Um minutinho Um minutinho Tchau O importante é fazer mais do que te faz feliz, na verdade. A mensagem aqui, a plaquinha na sua sala, Anderson. Tudo bem, o que é que nós temos mais, hein? Ame mais, use, ó. Tudo bem, pronto, umas mensagens, né? Deixar a mensagem. Amaral está tentando aqui, ele perguntou se estávamos escutando, mas eu não ouvi subir na reunião ainda. Alguém viu o Amaral entrar aí na reunião? Não, não voltou, não. Eu falei para ele aqui que não voltou. Eu acho que ele pensou que tinha voltado, mas não voltou. Pede para ele entrar, nem que seja pelo celular. É, ele está tentando aqui, eu acho que, não sei se há algum problema com a internet dele. E aí, eu acho que ele vai passar, nem que seja pelo celular. E aí, eu acho que ele vai passar, nem que seja pelu, não sei se que ela tem alguma coisa. Eugênio, dá andamento aí por enquanto, Amaral não conseguiu logar ainda, vai passando a bola aí, quando ele voltar para a reunião, ele fala. Bem, após nossos diretores gerais, né, a fala dos nossos diretores gerais, eu convido a professora Andréa a registrar sua fala, como nossa diretora de ensino de Campos Apogados. Está desligado seu microfone, Andréa. Bom dia a todos, eu vou falar após os diretores gerais, porque eles já sintetizaram tudo e fica muito bem dinâmico, né, então eu só quero, é, desejar que vocês aproveitem muito essa semana, essa semana foi feita para vocês, e vamos aproveitar esse período em que a gente está com essas atividades aí um pouco mais reclusas, né, para a gente poder se capacitar um pouquinho, abrir um pouquinho a visão em determinados assuntos, então, a minha fala é muito curta, eu espero que todos vocês aproveitem muito, essa semana foi feita para vocês. Obrigada, e acho que o Amaral acabou de entrar, estou vendo aqui, e até mais, viu? Professor Amaral, por favor, eu peço que o senhor continue a fala, né, após a, a gente deu o segmento, e ele saiu. Essas coisas são assim, né, gente, quem trabalha no ao vivo, é assim mesmo. Muito obrigado, professor André, né, eu vou passar agora, então, a palavra ao nosso diretor de ensino do Campos Garanhões, por favor, Anderson. Bem, pessoal, bom dia a todos, né, é, com a imensa alegria que nós estamos aqui, mais um evento, né, aí o primeiro evento, essa parceria aí que está sendo construída, né, e já está bem firmada entre o Campos Garanhões e o Campos Afogados, né, foi a semana de meio ambiente, e agora essa semana de informática, e da mesma forma como a Andréa falou aí, né, muito bom falar depois dos diretores gerais, que é só o complemento, né, Zenido? É só o complemento, que é para a gente andar. Então, a semana foi feita com muito carinho, né, para todos vocês, eu espero que vocês aproveitem, né, essa, essa nossa interação aí, né, nós vamos ter aí profissionais excelentes, né, debatendo, né, trazendo conhecimento para a gente e aprendendo também, tenho certeza que, né, a gente está aqui também para fazer essa troca de informações, né, aprender, ensinar, ensinar, aprender. Isso é muito importante nas nossas relações, né, e por mais que estejamos distantes agora, né, a gente permanece próximo, né, e a internet, né, assim como algumas outras tecnologias da informação, né, como todas elas, na verdade, elas facilitam essa aproximação, mesmo que virtual, né, então eu espero que seja muito proveitoso, né, e que vocês tenham aí sucesso garantido e que as expectativas de todos sejam superadas. Muito bem, professor, obrigado. Então, na sequência, agora eu convido o professor Ivo Marinho, né, coordenador do curso técnico de informais de afogados. Ivo. Bom dia, pessoal. Se o microfone também está... Sejam todos bem-vindos. Não tem muito o que falar, né, a gente agradece a todos por participarem, o evento foi feito com muito carinho e a gente quer muito que dê certo, que a gente possa se unir mais vezes, né, tem dado muito certo essa parceria. Eu queria só agradecer a todos por terem vindo e encerrar aqui minha fala com um versinho, né, que a gente quer do Pajéu, né, faz parte da gente, é tão natural quanto respirar. Eu queria dizer a todos que não se pode estagnar no tempo da pandemia. Ainda isso a todos na semana que inicia. lembrem que ninguém está só e não há nada melhor que um dia após outro dia. Muito obrigado, minha gente. Bom trabalho. Que maravilha. Obrigado, professor. Muito bem. Certíssimo. Ótima mensagem. Eu convido agora o... Pô, tem uma mensagem aqui? Desculpe. Deixa eu ver se... Pô, gentileza, é um participante que está escrito, mas não está conseguindo acessar a sala. O nome dele é Dário. Certo. Ivone, eu vou buscar colaborar com o Dário já já, está certo? No caso, tem um link, né, daqui a pouco eu converso com você em particular, tá bom? Então, vamos lá. E dando sequência, né, eu convido o professor Evson Rosalino, né, coordenador do curso de informática do Campos Caranhões, registrar sua fala. Bom dia a todos, pessoal, mais uma vez. Obrigado aí, professor. Mas seria boa, importante, ainda mais os dois campos, dois campos que estavam aqui, né, que é, advogados, aí, quer dizer, engarendo, agradeço aí, pessoal, deputado. Bom dia a todos mais uma vez, aproveite o evento, a passar bem importante. Bom dia a todos mais uma vez, aproveite o evento, a importante, tá bom dia a todos, né, que é e aí, pessoal, confio, também, né, com a gente, não deixava de voltar a estar aqui, não sei, mas vamos chocolate. Um cheque, um cheque, um cheque de serrago, né, duplicado hoje vai ser melhor ainda, né? Quando eu cheguei, um abraço para você. Amém. Ok, obrigado. Eu fiz a leitura labial, gente. Aí, eu concordo com o que o professor Wilson falou. No caso, agradeço as palavras, né? Enfim, eu vou dar sequência à mesa, né? Seria a fala do professor Flávio, ele não pode estar presente. Então, vou aproveitar, né, para passar a fala do professor Amarão, que acabou de entrar. Vamos ver se agora a gente consegue. Eu vou tentar com a câmera desligada, tá? Dessa vez. Desculpem, perdão aí a todos, porque a internet é uma das tecnologias importantes para que essa reunião aconteça. Essa e outras reuniões nesse formato. Aqui em casa, ela está dando uma oscilada boa. E aí, acabei caindo algumas vezes. Me machuquei um pouco, mas me recuperei e estamos de volta, né? Bom, como eu havia falado, a gente está num momento, né? O mundo vive um momento em que a gente está dependendo bastante das tecnologias de informação. E trazendo para o IFPE, a gente, nesse período de distanciamento, essas TICs, né? Como, por exemplo, o próprio Google Meet, tem ajudado bastante, né? Para que a gente seguisse, né? Caminhando, para que a gente seguisse com as nossas missões, né? Digamos assim. E aí, em especial, parabenizo aqui a comissão, a todos os membros, né? O professor Anderson, o professor Eugênio, o professor Edson, a Érica e a Rafaela, que fizeram parte aqui da comissão de garanhões, né? É mais uma parceria, né? Professor Eugênio, estamos juntos novamente. A gente já vinha realizado, nesse mesmo formato, né? Com essa parceria, a Semana de Meio Ambiente, que foi de muito sucesso, né? De muito êxito. E que a gente tem certeza também que essa parceria, uma vez firmada, ela também vai lograr êxito com esse novo evento. Então, agradeço também a cada um servidor do Campus Afogados, que também contribuíram para esse evento, tá bom? E o que eu gostaria de dizer, né? Embora a internet tenha me atrapalhado um pouco aí, mas desejar um ótimo evento para todos, né? Que seja um momento de muito aprendizado para cada estudante, né? Do Campus Caranhões, cada estudante do Campus Afogados, e de outros campos também, que a gente sabe que, a partir do momento que a gente faz um momento como esse, que a gente abre o evento, né? Vem gente participando de todas as regiões do Estado, de todos os campos, de outros estados, inclusive. Então, isso é uma forma também de a gente estar mostrando para a sociedade que o IEF não parou. O IEF continua, ele continua com muito trabalho, né? Entregando à sociedade o que há de melhor para a gente. Claro, as atividades curriculares, elas estão suspensas, suspensas, mas essas outras atividades que não contam para o conto da carga horária das disciplinas, elas seguem, e aí, nesse sentido, eu volto a parabenizar a cada um que contribuiu para tornar realidade, né? Esse evento muito bacana e tão importante, com a temática mais que atual, né? Nós estamos, todos, toda a humanidade, ela é extremamente dependente dos meios de comunicação, de informação, e nesse momento de pandemia de distanciamento, a gente, essas ferramentas estão se mostrando cada vez mais o quanto elas podem colaborar para que a gente siga em frente, né? É isso, agradeço a todos, obrigado, espero que todos tenham escutado bem, sem muitos cortes, porque a internet também não estava ajudando, mas, e desejo a todos um ótimo evento, que vocês possam compartilhar ótimas experiências, e que seja de muito aprendizado para todos. Um abraço, tchau, tchau. Muito obrigado, professor. Agora foi excelente, né? Depois estão muito bem. Bem, e agora, terminando o registro das falas, né? Eu aproveito o momento, também, né? Como coordenador do curso de ADS, né? De Análise e Desenvolvimento dos Sistemas, lá do campus de, nosso campus de Garenhuns, eu aproveito, também, para registrar, né? Os meus agradecimentos. Gostaria de registrar, também, que é um prazer, né? Poder compor essa comissão, né? Pude reencontrar alguns, alguns parceiros aí de trabalhos, né? A Andréia, muito bom lhe reencontrar, fazer essa parceria, né? Conhecer novos, né? Futuros colegas, também, de campus, né? Que vão vir aqui para Garenhuns, a gente já está estreitando, né? Afogados e... E Garenhuns não tem mais barreiras, não. Nenhum, nenhum tipo de barreira, né? Já é quase um campus único, né? Um mega campus, né? Nós temos essa comunicação muito boa. E, enfim, é um prazer contar, né? Poder colaborar com esse grupo aí profissional muito dedicado, né? Posso dizer assim. Tenho total segurança de falar que é composto por pessoas muito engajadas, né? Muito zelosas no serviço, né? Nós, como servidores públicos, eu gosto muito de ressaltar, né? Servidor público por dom, né? Dom divino, acredito nesse sentido assim, né? Nós temos a ânsia de dar uma resposta à sociedade. Certo? Então, nesse momento de pandemia, era algo que nos inquietava bastante, né? Porque alguns meios de comunicação, enfim, às vezes, denegria a imagem, né? Do servidor público, né? Questionando o que ele estaria fazendo. E nós não paramos, né? Isso aqui é uma das ações que a gente decidiu realizar, né? Nos unimos para realizar. Mas estamos realizando outras ações, como reformulação de planos de curso, organização, orientações de trabalho de conclusão de curso, pesquisa, extensão. Tem várias ações que nós estamos realizando, né? E, em especial, a gente trouxe essa mais outra oportunidade, nos organizamos, para realizar essa semana integrada, para poder alcançar ainda mais nossos alunos, né? Enfim, a comunidade em geral. Certo? Então, sem alongar mais, né? Porque, em seguida, eu vou iniciar uma palestra. Tá certo? Eu queria só, nesse momento, agradecer a todos, tá? Aproveitem. Toda a nossa programação, ela está presente aí no Evin, né? Nessa plataforma. Que foi registrada a nossa programação. Tá bom? Confiram. E me coloco à disposição, né? Para futuros esclarecimentos, comentários, sugestões. Podem entrar em contato. Que a nossa comissão está aberta aí, para melhor atender a todos. Tá certo? Bem, finalizando a fala, né? Eu peço agora, né? Eu peço agora, né? Que a banca, a banca, digo, a mesa seja desfeita. Tá certo? Cada um pode voltar para suas casas. Eu digo assim, né? Fiquem à vontade. Tá bom? Muito obrigado pela presença dos senhores. A gente vai iniciar, então, a nossa palestra. Tá bom? Muito obrigado. Um grande abraço. Beijo aí. Obrigado, André, Anderson, José Carlos, Amaral. José Carlos não tem a presente. A gente vai iniciar a nossa palestra, tá bom? Agradeço a todos que estão presentes, né? Eu vou dizer para vocês que o que eu trouxe aqui para vocês é algo, como o próprio nome diz, inovador, algo muito enriquecedor. Me debrucei bastante para trazer o que melhor se tinha a respeito desse tema, tá bom? Estou fazendo logo a propaganda aqui para vocês. Obrigado, professor. Eu vou compartilhar aqui minha tela, tá? Meus agradecimentos ao tradutor. Sim, sim. Amaral agradecendo aos nossos tradutores. Certo? Muito obrigado. Vamos lá. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Só um instantinho. Vou fechar aqui meu vídeo. Fechar meu vídeo e abrir. agora a minha tela. Só um segundo. Vou compartilhar aqui para vocês verem. Pronto. Aqui, cadê? Pronto? Coloquei aqui um dispositivo, né? Para compartilhar aqui a câmera e os slides ao mesmo tempo, né? para a gente poder se ver melhor. Ok? Vocês conseguem ver aí? Grande abraço aos presentes. agradecer. Obrigado, professor. Obrigado, professor Humberto. Ah, professor Everson. Eu vendo aí. Sim? Se eu só dar uma dica a todos os presentes, se quiserem ver melhor o Eugênio e a intérprete ao mesmo tempo, eu aconselho a clicar no... ter um finalzinho de um olho para ocultar os participantes. Aí você deixa só o presente, aquele que você quer ver. Aí fica só na tela, por exemplo, o Eugênio e a intérprete. Ajuda bastante. Muito bem, Márcio. Certíssimo. Muito bem. Pronto, mas uma pergunta, aproveito. Vocês estão enxergando aqui os meus slides já, né? Mercado 4.0. Aproveito e peço para o Márcio me confirmar. Sim, sim, tá. Pronto, maravilha. Sim, Ana, obrigado. Bem, gente. Está aqui, né? Aqui é o tema da nossa palestra inicial. E eu tenho convidado, né, o doutor Márcio Saraiva, que é cientista de dados, tá certo? Ele vai participar no segundo momento da nossa fala, né? Ela vai estar separada em dois momentos. Primeiro, eu vou falar os conceitos principais desse mercado, uma contextualização. E depois, eu vou falar também como se preparar para ele, etc. O que ele exige. E depois, num segundo momento, Márcio vai entrar com um diálogo, né? Ele vai falar sobre a experiência dele nesse mercado, né? E a gente vai poder também dialogar com ele. Vai ter um momento que eu vou abrir perguntas, caso vocês tenham alguma pergunta para fazer sobre o assunto, para o Márcio, para mim, enfim. Eu vou abrir também, tá certo, gente? Então, vamos lá, né? Quando você olha essa imagem, né? Eu quero começar para a capa, né? Ou a gente falando assim, mercado 4.0, né? A gente é como se fosse algo distante, né? Uma coisa assim, um mundo, né? Tá ali a imagem do mundo, né? Um mundo distante, tecnológico, avançado, em que você olha de longe assim e fala assim, caramba, né? Você fica meio deslumbrado, né? Talvez vocês, quando ouviram, quando vocês viram essa palestra, né? O tema dela, talvez vocês pensassem, nossa, é uma coisa surreal. Será que vai trazer... O que vai ser trabalhado, né? Sobre isso. E aí, pode até... Alguns terem até medo de falar assim, caramba, será que eu estou pronto para isso e tal? Quanto tempo será que eu tenho para me preparar? E aí, eu já queria aproveitar aqui a fala de alguns influenciadores digitais, vou dizer assim, né? Influenciadores aí da nossa mídia, né? Nossos pensadores atuais. Dizer para vocês que esse futuro, ele já começou, tá certo? Então, tipo, 4.0 mais o futuro é agora. Hoje é um novo tempo, é um novo dia, tá certo? Já começou. Então, não adianta a gente ficar olhando muito à distância, porque, na verdade, o que eu estou trazendo para vocês são coisas que estão presentes e vão permanecer por muito tempo. Tá certo? Então, diante disso, eu vou... Deixa eu passar aqui. Diante disso, eu quero perguntar para vocês, né? Quero perguntar para vocês se você já se perguntou, né, para o Pai Refletir, como você escolheu a sua profissão, tá certo? Tem gente que ainda não escolheu, né, acredito, mas alguns já devem ter parado um pouquinho para, tipo, pensar o que eu quero ser quando me formar, etc., mais no futuro. Também pergunto àqueles que já estão trabalhando, né, na nossa profissão, né, a gente tem aqui algumas pessoas que já são formadas, enfim, já trabalham. Eu quero que vocês se perguntem, como é que eu escolhi isso, né? Você já parou para pensar como era essa profissão que você escolheu há 20 anos, certo? Isso lá em 2000, né, a gente está em 2020. Em 2000, como é que era essa mesma profissão, né? E você já parou para pensar como ela vai ser daqui a 20 anos, em 2040, né? Eu sei que todo mundo deve estar aí pensando, deve estar aí pensando assim, poxa, que interessante, né? Pensando assim, pô, não tinha parado para pensar nisso e tal, deve estar aí se forçando para poder conversar comigo sobre isso, né? Eu queria fazer esse momento em forma de diálogo mesmo, gente, bater um papo com vocês e tal. Então, mas para não abrir o microfone e todo mundo conversar ao mesmo tempo, eu vou pedir aqui para a minha assistente aqui, tá certo? Para fazer um sorteio, ok? Eu vou sortear aqui uma pessoa para me responder essas perguntas, tá certo? A gente poder fazer esse diálogo aqui, e aproveitar para organizar o alicerce aí da nossa palestra, tá certo? Né? Dar essa parte motivacional no início. Vamos lá. Minha assistente sorteou aqui a terceira pessoa do nosso chat, tá certo? Vamos ver quem é essa terceira pessoa? Eu vou ver aqui, né? Fiquem todos atentos. aqui no... Eu acho que ele organiza por ordem alfabética, né? Pelo visto. Então, a terceira pessoa foi, né? Depois de mim tem aqui, Alessandra, Ana Nunes, Arlisson, Nascimento. Arlisson, Nascimento, você está me ouvindo? Oi, mas... Oi, Alisson, Nascimento. Você está aí, Alisson? Está me escutando? Pode falar pelo chat, pode falar por... com o microfone, eu agradeceria. Está aí? Aqui, logo no momento que o cara foi ali pegar um doce, acho que ele talvez não esteja escutando. Ou é tímido? Não tem problema. Bem, já que o Alisson não está escutando, eu vou passar para... Seria a Bruna, seria a Bruna para ocupar nesse momento. Eu vou passar para o nosso CCTI, tá? Iverson. Iverson, está aí? Nosso coordenador do curso de... Estou sim, eu já estou aqui. Oi, Iverson, tudo bem, camarada? Eu já estou aqui. Iverson, voltar aqui para as nossas perguntas aqui. Iverson, é... Hã? Iverson. Iverson, desculpe, Iverson. Iverson, me diz aí, como é que foi que você escolheu a sua profissão, hein? Rapaz, eu acho que você gostei, do matemata, né? E me disse um vídeo que foi nomeada as coisas, gostava do medicinal. Eu resolvi fazer isso sempre em matemata. Gostava muito de ensinar, não é isso? Está certo, muito bem. Tu já parou para pensar, né? Você está formada há quanto tempo, hein, Iverson? Deixa eu pensar agora, quanto de... 10 anos. Tem 10 anos? Tá. Então tá, em 2000 você não era formado ainda, né? Mas você já tinha olhado como é que era o profissional na área de matemática? Você pensou assim, ó, em 2000 como é que era o pessoal? Você já tinha parado para pensar assim, para escolher a sua profissão? Não, quer dizer, tinha porque já estava fazendo uma conversa particular, nessa época, então, já agora não tinha uma profissão nada não. Certo. E você já tinha parado para pensar agora, estou te perguntando, como é que vai ser a sua profissão em 2040? Agora sim, um pouco mais, gente, um pouco mais pesado do que a vida do que eu estudava nesse período e a gente passava, mas já pensou um pouco mais nisso. Certo, muito bem. Obrigado, Everson, né? É só um bate-bola rapidinho, tá certo? Rapidinho. Ok, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, vou seguir, tá certo, gente? Só para dar um exemplo como é que se conversa sobre esse assunto, né? E aí, por que eu estou fazendo essa pergunta, gente? Porque, vou passar aqui, porque é importantíssimo para a gente definir o que a gente quer ser, o que a gente quer realizar em relação profissional, dizer, entender o mercado, tá certo? então, às vezes, quando eu falo assim, como era a sua profissão, né? Nesse tempo, é compreender como era o mercado naquele tempo, ok? E depois, pensar como vai ser a sua profissão, é entender como vai ser o mercado nesse tempo, em 2040, tá certo? Veja que o mercado é um fator importantíssimo em relação à profissão, né? Independente da época, eu tô falando 2000, mas podia ser um mercado em 1980, em 1800, certo? O mercado sempre é importante para definição de profissão. Por isso que eu tô trazendo esse assunto logo na primeira palestra dessa semana, porque a profissão tá associada às suas oportunidades, né? Como é que você vai trabalhar, etc. Então, muitas pessoas às vezes decidem uma profissão sem analisar o mercado, tá certo? e eu digo, é muito importante ver o presente, é demais, mas o passado também é muito importante observar, pra ver como tá sendo essa evolução, né? Pra saber realmente até onde a gente vai, e aí a gente poder mensurar como vai ser no futuro, entendeu? Olha, se, por exemplo, ah, se uma determinada profissão no passado não era valorizada, será que no futuro ela vai se tornar? Será que no passado se uma profissão é valorizada, será que no futuro ela vai se desvalorizar? Tá certo? Enfim, entender isso é muito interessante, essa questão temporal do mercado. Beleza? E aí, o mercado, eu vou falar assim, né? De maneira geral, independência é um, dois ou três, né? O 4.0, que é o que a gente tá trabalhando hoje, ele tem quatro aspectos que vão definir o mercado pra gente. O primeiro deles é o mundo, o segundo é a população, o terceiro as conexões e o quarto a indústria. Tá certo? Vamos entender como é que cada um desses aspectos influencia o mercado. Vamos lá. Bem, o mercado, a gente tem agora o cenário, né? É relacionado, bem presente, a gente pode observar como pandemias influenciam, né? Em relação ao mundo, como no aspecto mundo, em aspecto mundo, como é que pandemias vão influenciar o mercado? Vocês estão observando, né? Uma pandemia pode exigir que as pessoas fiquem isoladas, né? Em casa, usem máscaras, etc. Então, várias oportunidades ou desafios nascem a partir de pandemias, certo? Isso está associado ao aspecto do mundo, né? Como o mundo influencia. Fenômenos naturais, por exemplo, ah, houve um enchente, houve um terremoto, ok? E isso vai trazer mudanças no mercado, tá? Um furacão passou. Isso vai mudar o mercado local, quem sabe até global, dependendo do tamanho do fenômeno, tá certo? Então, fiquem atentos em relação ao mundo na hora que você for analisar o mercado. A poluição, certo? A gente tem aí cada vez mais emergente a conscientização da poluição, como é que ela está presente aí, os impactos que ela traz aí para o mundo, né? E as pessoas. Você trazer esse valor para o seu serviço, dizer, olha, eu faço uma atividade, que é ecologicamente sustentável, certo? Que é, que faz menor, agrede o meio ambiente, né? Em relação à poluição. Então, isso traz valor ao mercado, né? Isso mais do que nunca, né? No passado já era importante, hoje, no mercado 4.0, isso é super necessário. E a gente tem o outro, a questão da preservação, preservação da vida, preservação do meio ambiente, dos animais, dos ecossistemas, tá certo? Isso é muito importante, isso é requerido no mercado, cada vez mais, você criar, né? Soluções, produtos, em especial, eu estou falando sobre informática, então, por que não a gente justificar um software em razão da preservação do meio ambiente, tá certo? Isso é importantíssimo para o mundo e para o mercado, é claro. Beleza? Então, eu expliquei como é que o mundo influencia no mercado. Vamos para o próximo aspecto. Vamos lá. A população. Gente, a população é, é óbvio, é importante, né? A gente tem, inicia com a questão demográfica, ok? A gente tem transições durante o tempo em relação à demografia, ela vai se transformando, então, eu estou falando em questão de longevidade, de relação de participação dos sexos, né, no mercado de trabalho, diversos aspectos, a distribuição geospacial das pessoas, né, se houve um êxodo rural, etc., isso vai mudar o mercado, tá certo? Então, é importante a gente observar isso, né, presente, talvez, isso fruto, talvez, de alguma ação de lei, de uma, da política, né, o Senado aprovou aí uma ação que vai colaborar com uma determinada mudança no nosso cenário demográfico, a gente tem a questão do aumento populacional, tá? Então, tipo, isso é importantíssimo a gente observar, anos se passam, eu observei que de 2018 até 2020, a população mundial, ela aumentou cerca de 80 milhões de pessoas, certo? Nasceram 80 milhões de pessoas, né, não vou dizer aumentaram, mas nasceram, a gente teve esse aumento, ok? Isso significa que o mercado muda, tá certo, gente? O mercado vai mudar, novas pessoas estão chegando, né, nesse mercado, eles vão ter novas necessidades, ok? E novas oportunidades para a gente, então isso é razão do aumento populacional. A gente tem o envelhecimento, certo? Isso aí já deve ser um conhecimento de vocês, né, aumentando a qualidade de vida ou assistência a medicamentos, a qualidade de saneamento básico, etc. A verdade é que a população mundial está envelhecendo, né, antigamente, as pessoas, né, no mercado anterior, você tinha um foco ao jovem, ao adulto, hoje você tem um mercado novo nascendo aí, que são dos idosos, tá certo? Então, isso se dá, né, por conta de maiores condições, as pessoas estão conseguindo viver mais tempo, tá certo? E nós temos outro aspecto relacionado à população, que é a chamada globalização, tá certo? Por quê? O que a globalização vai influenciar na nossa população? Vai influenciar na... como as culturas, elas vão se estabelecer, né, o distanciamento do consumo, da cultura de consumo, da cultura de... do consumo de músicas, filmes, produtos em geral, tá certo? Então, a globalização, ela vai influenciar no mercado, tá? Ela vai influenciar no mercado quando você tem aí, né, a figura da globalização, né, quebrando aí fronteiras de mercado. Então, às vezes você observa um determinado produto consumido na China e você quer consumir aqui, tá certo? Então, os mercados, eles têm que se adequar a essa questão. Eu tenho aqui alguns gráficos, né, eu falei sobre a... sobre o envelhecimento, né, o aumento da população, a gente está aqui, né, aqui um gráfico geral, 80 milhões de pessoas nascem a cada ano, né, a cidade é mais ou menos a cidade de São Paulo, sete vezes a cidade de São Paulo. Aí, aqui, a expectativa de vida, olha, veja como mudou bastante, isso para 2000, né, hoje em 2020, a gente já tem aí uma população que beira os 75 anos, né, enfim, a mortalidade está cada vez menor, infantil também, tá certo? Então, é só para vocês terem uma noção, hoje nós somos cerca de 8 bilhões, estamos chegando a 8 bilhões de pessoas no mundo, e até 2050, nós vamos ter aí 19 bilhões de pessoas, né, a expectativa é que esteja por aí, que seja 10 bilhões de pessoas, é muita gente, né, gente, então, isso vai influenciar bastante o mercado, pensar nisso é muito importante. Eu tenho mais aqui, outro gráfico aqui, mostrando o achatamento aqui, né, da, nós temos, esse gráfico, ele apresenta a distribuição de pessoas por sexo e idade, tá, e o achatamento seria que a mesma quantidade de pessoas que nascem, né, eu vou dizer assim, né, a gente tem um, 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 retângulo, né, enfim, a mesma quantidade de pessoas que nascem, é a mesma quantidade de pessoas que chegam até a fase mais adulta, né, a, se torna idoso, né, se a gente tivesse uma pirâmide, nascia mais pessoas do que chegam à fase adulta, né, a gente já está tendo um achatamento nesse sentido assim, né, e acredite se quiser, existem pessoas que acreditam que a gente vai ter uma inversão dessa pirâmide, vai nascer menos pessoas do que temos em quantidade de adulta, né, então isso é possível acontecer. Então, observar esse mercado é muito importante, essa mudança na população e como isso vai influenciar o nosso mercado. Observe que a gente vai ter nichos diferentes, tá, então, se você traz a esse nicho, a esse grupo de pessoas, uma solução, um software, né, isso eu falo muito para os meus alunos, olha, você vai ganhar a fidelidade deles, né, você não precisa nem trazer, digamos assim, um software inovador, mas se você trouxer a assistência a esse grupo, a inclusão desse grupo, por exemplo, eu vou fazer um software, o Google Meet, Google Meet para otakus, para o pessoal aí que gosta da cultura japonesa, olha, só eles se identificarem, olha só, tem uma ferramenta para mim, né, então eles vão se tornar fideis a esse mercado, vão começar a consumir esse produto que reconhece a individualidade deles, ou então para a comunidade LGBT, eu criei um um Google Maps, né, ou então um Uber, Uber para a comunidade LGBT, tá certo? Então, eu trago aí assistência, né, eu identifico as necessidades daquele nicho, isso traz engajamento, isso traz valor, que nem precisa, eu vou dizer assim, trazer muitas funcionalidades complexas, etc, mas eu já estou atendendo esse nicho, tá certo? E já estou entrando no mercado com esse diferencial. Joia, gente? Vamos lá. Agora eu vou falar sobre conexões, tá? Lembrando aqui, vou fazer um recapitulando que eu gosto de fazer bem didático. O mercado, de maneira geral, ele é influenciado por quatro aspectos. Eu já falei sobre mundo, já falei sobre população, agora eu vou falar sobre conexões, certo? O que que seriam essas conexões? É a razão de dependência entre setores, pessoas, tá certo? Isso cada vez está maior, tá certo? Então, por exemplo, antigamente, se um, se uma escola fechava, fechou a escola, não tem mais aula nessa escola, e nem ficava sabendo, né? E isso não tinha influência nas demais. Hoje, a gente tem uma conexão muito maior, a gente tem, né, muitas vezes, aí, impulsionada pela tecnologia, essa condição de se conectar, né? As pessoas, hoje, elas estão mais conectadas umas com as outras, então, há 24 horas, você tem a condição, aí, de conversar com as pessoas, né? Isso há uns 20 anos, você não tinha essas condições de conversar, as pessoas estão online o tempo todo, né? E a gente tem a figura aí dos influenciadores digitais, etc., isso vai falar sobre a dependência, ou sobre a conexão, e a dependência, né? No caso, às vezes, um, uma publicação no Twitter de, sei lá, um presidente pode mudar a economia, tá certo? Então, isso vocês vejam como é importante, né? Essa interdependência. O dinamismo, né? Então, essa questão de 24 horas a gente está ligado e as coisas mudam muito rapidamente, tá certo? E nós temos a questão da complexidade ao passo em que a gente nem sabe onde termina essa teia de conexões, né? Até que ponto o efeito borboleta existe aí no nosso dia a dia? Será que, por exemplo, eu sair na rua com uma determinada roupa, isso vai mudar o meu sucesso na minha empresa, etc? Enfim, as coisas estão muito conectadas, as pessoas estão muito, isso é muito dinâmico e muito complexo, certo? Essas relações, né? O que que importa mais agora? O perfil do nosso profissional tá cada vez mais complexo. Antigamente, no mercado, não se importava tanto se a pessoa tinha um cachorro ou não. Hoje em dia, o currículo, você leva para a empresa um currículo de duas, três páginas, saiba que ele sabe muito mais de você do que você deixou escrito, tá certo? E isso importa para a empresa. A gente chegou num ponto no mercado tão competitivo em que o seu dia a dia é avaliado, certo? Todas as suas relações, suas publicações, etc, o que você pensa é importante para a empresa, não há questão de competitividade. vamos lá. Então, tá aí, né, uma ilustração que eu trago aí para vocês, né, das redes sociais, tudo aí ao passo da mão, você consegue alcançar todas as pessoas, né, eu vi uma questão muito interessante, né, que, por exemplo, vocês sabiam que o número de pessoas, pode até parecer engraçado isso, mas o número de pessoas que existem no Facebook, né, é maior do que a população do país, do Brasil? Ó, né, é claro, né, temos vários países conectados, então, ao Facebook, ao Twitter, ao Instagram, né, então, a população desses aplicativos é maior do que muitos países, então, veja, você fazer um comercial nessas plataformas, você alcança muito mais pessoas do que o seu próprio país, o mercadinho do seu Zé, digamos que ele criou aí em Garanhuns, ou em Afogás, tem lá um mercadinho dele, se ele colocar no Twitter, no Instagram uma postagem, ele pode alcançar uma pessoa do outro lado do mundo, tá certo? Então, essa questão das conexões e também aí nossos digital influencers, né, vocês vejam, a gente está passando por um momento de transformação, de descentralização da informação, né, antigamente as pessoas tinham tanta credibilidade na mídia, nos jornais, etc., que eles ligavam o jornal e acreditavam que estavam informados, liam o jornal e acreditavam que estavam informados. Hoje, existe um processo de descentralização e também de uma formação mais crítica, em que as pessoas até encontram desinformação nas mídias tradicionais, e aí eles buscam a informação naquele, naquele personagem ocular, aquele que está presente no local do fato. Então, ah, eu quero saber como foi um terremoto na China. Em vez de eu assistir o jornal, eu vou falar diretamente com um chinês lá e saber o que ele viu. Tá certo? Bem, essa é a ideia de conexão. Seguindo, nós vamos falar sobre a indústria, tá certo? Ah, eu queria dizer bem claro que o mercado, né, nesses outros aspectos, existe essa simbiose, esse duplo via, mas, em especial, o mercado e a indústria, ela tem essa conexão muito forte. Então, o mercado vai influenciar a indústria, a indústria vai influenciar o mercado. Esse aspecto, ele existe maior, enquanto que o mundo influencia o mercado, né, e o mercado não vai influenciar tão fortemente o mundo, mas, a indústria tem essa relação. Certo? Vamos lá. O, a indústria, tá certo? Primeiro, a indústria vai trazer problemas, soluções e demandas, tá certo? Então, por exemplo, a gente tem a indústria automobilística, né, ele vai trazer problemas, como é que a gente vai poder usar a gasolina de forma mais sustentável, tá certo? Então, ou então, como é que eu vou tornar o carro mais confortável, como é que eu vou colocar WhatsApp dentro do meu carro? Então, ele vai trazer um problema, ele também vai trazer soluções, por exemplo, ah, você quer ir pra fazer uma viagem? Use tal carro, meu, né, a indústria da moda, né, vai trazer uma solução, você quer um andar bonito, ande, use essa solução aqui, né, e as demandas está relacionado a sanar esses problemas, né, e, enfim, a compra desses produtos, tá certo? Então, a indústria vai trazer esses três aspectos, né, que é problema, demanda e solução, tá certo? E isso vai influenciar o mercado, ok? Nós temos as questões das ferramentas e tecnologias, tá? Então, muitas vezes, essas ferramentas e tecnologias, alguém me falou? Quem falou comigo? Não, né? Pronto, beleza. Então, mas fica à vontade, tá, gente, sei lá, se você precisar, escreva no chat, aí eu dou uma olhadinha, ok? Então, as ferramentas, né, tecnologias, agora eu me perdi um pouquinho, mas vamos lá. Ela vai trazer, né, com o desenvolvimento dessas ferramentas, tecnologias, né, a gente tem a Apple, ela trouxe aí o celular, né, o iPhone, o iPad, trouxe essas ferramentas que vão influenciar o mercado. A gente tem, por exemplo, várias empresas que vão trazer novas técnicas para a gente, tá certo? E, enfim, em sequência, a gente tem a questão da evolução e adaptação, né, como a indústria está evoluindo e se adaptando a essas questões, tá certo? Relacionadas à população, ao mundo. E nós temos os empregos, tá? A indústria, ela gera empregos. E empregos é um aspecto importantíssimo do mercado. Então, quando você for escolher a sua profissão, voltei a falar sobre a escolha da profissão, observe como estão as indústrias, as empresas, vou colocar dessa maneira mais geral, né, em especial as indústrias. Então, como está o desenvolvimento dessas tecnologias, os problemas, as demandas, as ferramentas, como é que elas vão influenciar o mercado? Aqui eu tenho uma evolução, né, que a indústria também tem essa denominação indústria 1.0, 2, 3 e 4, né, a gente, 1.0, ela é lá de 1784, tá aqui essa data, tá certo? 1784, né, com o tear mecânico, né, a primeira revolução industrial ali, ó, a máquina vapor, aí depois a gente vem em produção em escala, aí depois a automação robótica, o que a gente tem hoje, digamos, na indústria 4.0, a indústria 4.0 vai influenciar o mercado 4.0, é o que a gente tem, é, a gente vai ter várias palestras aí que vão falar sobre eles, tá, sobre cibernética, robótica, internet das coisas, tá certo? Muito bem, Patrícia, tudo certo, né? Vamos lá. Então, é, é que o seu microfone ficou ligado, Patrícia, certo? Se você quiser desligar, fica à vontade. Vamos lá. Então, essa é a evolução da indústria, e a indústria foi, é, tá, tá, impactando o mercado, tá certo? Vamos lá. aqui tem, em relação à indústria 4.0, as chamadas nove tecnologias emergentes, tá, que estão aí saindo, você precisa conhecer, ok? Em relação à indústria. a primeira delas é a segurança da informação, certo? Vários algoritmos, sistemas estão sendo produzidos para proteger as informações, visto que está tudo tão conectado, né, gente, que é preciso você proteger, dar uma certa privacidade aos seus dados, né, segurança dos seus dados. A gente tem realidade aumentada, né, enfim, que está relacionado à realidade virtual, trazida aí para a realidade, enfim, depois a gente pode destrinchar mais. Big data, robôs, simulações, né, algoritmos, ferramentas para simular alguma coisa, né, manufaturas, sistemas integrados, computação na nuvem, internet das coisas. Seriam as principais tecnologias que a indústria está trazendo agora no 4.0, tá certo? Então, vocês fiquem atentos nessas ferramentas, estudem sobre elas, se você quiser entrar nesse mercado. Vamos lá. Ok, como é que eu me preparo, tá, para essa, eu falei, né, você tem que se preparar, entrar nesse mercado, como é que eu faço para me preparar para esse mercado, ok? A gente separa aí em competências, esse preparo em relação a competências, esse preparo em relação a habilidades, né, e esse pezinho aqui está relacionado ao exercício, você tem que exercitar essas competências, exercitar essas habilidades, tá bom? E aí você faz aí, igual a rocobalboa, né, e vence no mercado do trabalho. Vamos lá. quais são as competências que a gente quer exercitar, ok? As competências, elas são chamadas, atualmente, muito no termo de hard skills, né, são as habilidades duras, ok? Aí a tradução melhor para a gente seria competências. E quais são, está relacionado a diploma, você fazer cursos, diploma, são físicos, né, hard de físico, skills, habilidades. Então, quais são que eu sugiro para vocês? Hard skills na área da informática, tá certo? Ah, Eugênio, eu trabalho com venda de cachorro para animais. Camarada, eu quero ser, eu sou veterinário, eu quero ser veterinário, eu quero ser aviador, mesmo assim, faça uma especialização, um mestrado, um doutorado, um curso, né, tenha o diploma, nessa área, da área da informática, ok? Isso é muito bem visto na, na, no mercado. Na área de negócios e economia, tá certo? Tudo está muito conectado, gente. Então, você precisa ter hard skills, né, diplomas, cursos feitos nessa área, área de negócios e economia, tá bom? Ah, e inglês, tá? Então, ah, eu já viajei, eu sou nativo, nasci nos Estados Unidos, enfim, aí não é o caso, trazer isso aí, né, mas, ah, eu vivi a metade da minha vida nos Estados Unidos, eu falo inglês, joia, tira o diploma. Não, não, não deixe de tirar esse diploma, faça um curso, certifique-se, tenha isso fisicamente, um comprovante que você fala, tá? Ah, aprendi sozinho, show de bola. Vá na, na, na instituição de idiomas, tire a sua proficiência, faça o TOEFL, certo? Ah, tire a certificação, tá? Pra você comprovar. Isso é importantíssimo. Tá, joia? Eu tô falando dos hard skills, o papel que você precisa ter dentro de casa, pra ser bem prático. Tá bom? Beleza. Sequência, a gente tem aqui as habilidades desejadas, né, que seria o soft skill. Ok? Então, o que é que, o soft skill, né, ele não é tangível, ele não é feito em papel, você não tem essa certificação, é, tão prática como nos hard skills, como eu apontei anteriormente. Então, quais são esses soft skills, essas habilidades que o mercado precisa, que ele quer que você diga que tem? E como é que eu falo que eu tenho? Pela sua vivência, experiência. Né, você diz, olha, eu sou uma pessoa criativa, eu tenho inovação, eu trago inovação. como é que você vai trazer isso? Ah, eu tenho aqui, fiz, trabalhei em tal, tal coisa, fiz tal, tal coisa, tem uma pessoa que pode me dar uma recomendação, apontar o quanto eu fui criativo, inovador, tá certo? Nesse caso, ainda vai existir aí diplomas, talvez cursos sobre inovação, etc. Mas, mais importante do que o papel, para essa habilidade, é a vivência, a experiência, tá? Então, cobre de si mesmo, no seu dia a dia, para ser uma pessoa inovadora e criativa, tá certo? Há uma explosão no mercado brasileiro do food, food fruits, né? Food boots. O campo é válido? Eu acho, Eugênio, eu acho que o Diego está falando, os boot camps, né? Então, os boot camps é uma forma válida, eu acho que você inicializar no mercado, fazer, é, eu estou errado. Nos boot camps, a gente tem micro empresas, você está vendo um micro resultado, e já você tem uma experiência ali, do estresse, do momento, né? De resolver a situação de uma forma rápida, e também, tem muitos boot camps que tem um formato, que você tem um especialista dentro da equipe, e você acaba aprendendo. Então, você aprende fazendo, esses boot camps, boot camps é uma coisa muito interessante participar, Você tem a vência, você tem um contato com um especialista, às vezes, com a empresa que está fomentando o boot camp, é muito interessante também, eu acho que conta para os dois lados aí, tanto participar, provar a experiência de ter participado, como uma competência, né? que você adquiriu, e também praticou soft skills. Muito bem, Márcio. E obrigado, Diego, pela pergunta. Gente, fiquem à vontade, se quiserem colocar as perguntas, tá? Em especial, no final, eu vou separar um tempo para todas as perguntas, tá certo? Mas, fica à vontade, se quiser, às vezes, esquece, né? A pergunta foi passando, e esqueceu de falar, esquece a pergunta, pode anotar, e, enfim, a gente, à medida do possível, a gente vai respondendo. Outro soft skills importantíssimo, a questão do autodidata. No entrevista de emprego, traga isso, ó, eu aprendi sozinho, aprendi sozinho, um determinado assunto, né? Mostra a sua independência, né? Na busca do conhecimento, o seu senso crítico a aprender a determinado conhecimento, isso é muito importante, porque, querendo ou não, os recursos de uma empresa são limitados para a formação do profissional, né? O mercado de trabalho, ele é muito dinâmico, é preciso ter formação continuada, e a empresa, ela não tem recursos para fazer essa formação continuada com todos os profissionais. Então, qual é que ele vai escolher para compor a sua equipe e para repassar esse conhecimento? As pessoas que tenham capacidade, né? Soft skill, da autodidata. Então, eu vou falar assim, ah, pronto, por exemplo, Márcio consegue aprender sozinho? Márcio, você vai fazer um curso sobre Java, Python, enfim, e aí, quando você aprender, traga para a gente, faça uma palestra, etc., né? É muito dinâmico o mercado para eu parar e fazer uma aula para todo mundo. Então, os autodidatas, eles têm protagonismo nesse mercado, está certo? Nós temos inteligência emocional, é uma habilidade importantíssima, cada vez mais está sendo valorizada no mercado. Como você identifica e se relaciona com as suas emoções, as emoções alheias, né? A questão da inteligência interna e relação com os demais, certo? Isso é muito importante. então, você mostra isso pela sua vivência, né? Já trabalhei em situações de risco, trabalhei críticas, né? Eu trabalhei com diversidade de opiniões, né? Com grupos heterogêneos, e aí você traz aí, mostra para as pessoas que você tem, né? Mostra para esse mercado que você tem inteligência emocional para lidar com o diferente. E, enfim, isso é muito importante, tá certo? Então, busque isso, né? É muito bom trabalhar com os iguais, mas, para o desenvolvimento da sua habilidade, da sua inteligência emocional, busque a diversidade, os diferentes, opiniões diferentes, até porque ela é mais produtiva, né? A soma, a sinergia dos diferentes traz um resultado maior, tá certo? Você observa coisas que você não tinha observado, né? Você não tem condições de ter todos os pontos de vista. Então, isso é importante. O criticismo, tá? É importantíssimo você desenvolver o seu criticismo, observar as informações e refletir sobre elas, ver quais são os impactos. Minha sugestão, utilize esses quatro aspectos que eu trouxe, mundo, população, conexões, indústria, para fazer esse criticismo, Observar como é que essa informação vai influenciar o mercado de maneira geral a partir desses quatro aspectos. Liderança oratória, isso é importantíssimo, também no mercado, tá certo? Hoje, o mercado de trabalho, ele está disponível, né? Ele está aberto a pequenos grupos. Então, em pequenos grupos, o protagonismo de cada membro é cada vez mais importante, né? Às vezes, um grupo pequeno derruba um grande por conta de uma pessoa, né? Um grupo pequeno formado por dez pessoas, teve uma pessoa inovadora que ela trouxe aí, uma pessoa criativa que trouxe aí uma inovação e mudou, né? Trouxe um diferencial, essa liderança para seu grupo, tá bom? Então, busque liderança, busque oratória, busque exercitar isso, tá? Vamos lá, seguindo. Como é que a gente exercita, né? Eu já trouxe alguns, alguns exemplos, vou trazer aqui umas, já comentei um pouco, vou trazer aqui mais pautado. Primeiro, pergunte sempre o porquê das coisas, tá? Para você exercitar essas suas habilidades, tanto hardware e hardware, tanto soft skills. Pergunte o porquê, isso vai te ajudar muito a decidir, tomar decisões, como exercitar. buscar alternativas para tarefas cotidianas, não faça sempre do mesmo jeito, pense assim, como é que eu posso fazer de maneira diferente, né? Olhar as coisas por outros ângulos, né? Isso seja conversando com outras pessoas, exercite, né? Busque exercitar a observação e a coragem para experimentar, então, teste as coisas, tenha coragem para fazer isso, né? Isso vai trazer vivência para você, né? Participe de um evento, né? Como esse que a gente está, outros eventos, participe, tenha coragem de testar, de experimentar isso, né? Não fique acomodado. Ler, leia, né? Busque ler e pesquisar a respeito de assuntos completamente diferentes no seu repertório, né? Às vezes, eu me pego lendo aí uma revista sobre criação de animais, né? Eu nem tenho, mas eu, às vezes, eu dou uma olhadinha sobre mercado imobiliário, eu me faço nesse tipo de possibilidade, me abro, porque, às vezes, uma solução, um problema que ele está lá, e uma solução, ele mostra a solução para resolver tal problema, eu falo, rapaz, olha, eu posso aplicar em outro contexto, tá certo? Então, esse contato com diferente ajuda a gente a abrir nossos horizontes, né? E no final, está isso, isso vai expandir o horizonte, ajudará a você fazer novas relações e interpretações, beleza? Gente, eu passei meio que o básico, falando aqui os aspectos gerais, tá certo? Relacionados ao mercado, ou o que que influencia, como exercitar, o que era mais importante, tá? Mas eu vou agora para um segundo momento, que é conversar com o nosso convidado, tá certo? Eu convidei o doutor Márcio Saraiva, né? Esse rapaz muito simpático que está aí para conversar com a gente sobre como é trabalhar nesse mercado, tá certo? Deixa eu fazer a apresentação correta do Márcio, só um instantinho. Márcio, peraí, peraí, pronto. Pronto. Então, peraí. Então, Márcio Saraiva, ele é graduado mestre e mestre em ciências da computação pela Faculdade Federal de Campina Grande, e ele é doutor em ciências da computação pela Unicamp. Ele atualmente trabalha como cientista de dados, né, numa empresa chamada Lopes, consultoria de imóveis, e ele cursa uma especialização em ciência dos dados e Big Data pela PUC, Minas. Ele realiza pesquisas e atividades envolvendo bancos de dados, programação, técnicas de mineração e recomendação, grafos, data science, ensino, pesquisa e extensão e negócios, tá certo? Ele já está aí há quatro anos, né, vivendo em São Paulo, né, vou dizer assim, uma, o berço aí, né, do mercado 4.0 aqui no Brasil, eu posso dizer dessa maneira, né, se tem um lugar que vive esse mercado, né, de maneira intensa, é o, é São Paulo, e aí ele vem aí compartilhar com a gente, né, aqui da região Nordeste, vou dizer assim, né, afogados e garanhuns, um pouco dessa vivência, né, comentar um pouco da sua história, tá bom? Márcio, fique à vontade, eu vou fechar aqui a apresentação por enquanto, depois a gente volta, tá, Márcio, eu peço que você compartilhe um pouquinho da sua trajetória, sua história, como é que você chegou até aí, né, e muito, e desde já, muito obrigado. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, compartilhar um pouquinho dessa minha trajetória, né, que trouxe até aqui de São Paulo, né, eu saí de Campina Grande, já vai fazer quatro anos, cinco quase, e, bem, falar um pouquinho, né, como é que eu cheguei até aqui, por que eu trabalho nessa área, e também aplicar um pouquinho todos esses conceitos, né, colocar esses conceitos de mercado 4.0 no que eu vejo no dia a dia. Então, vou começar lá atrás, né, eu sempre quis ser cientista, como de criança, né, pensava em ser cientista, mas eu só descobri a programação e a informática, mais assim, lá para o segundo ano do ensino médio. Fui visitar um amigo do meu pai, que programava, e ele mostrou os sistemas que ele estava fazendo, e eu falei, ah, nossa, quero fazer isso. Então, quero misturar a ciência com a computação. Aí, fiz o curso de ciência da computação. Então, eu passei no vestibular, por conta de alguns paralisações que estava tendo na época na faculdade, lá na UFCG, eu fiquei uns seis meses para poder entrar no curso. E aí, durante esse período, fiquei pensando, nossa, eu vou querer estudar mais um pouco antes de começar o curso para chegar, indo bem nas disciplinas. Então, eu fiz alguns cursos de informática, fiz cursos de montagem de computadores, cursos para programação para web, para montar sites, achava que isso poderia, essas competências, como a gente falou, esses diplomas poderiam me ajudar a ir bem nas disciplinas. E aí, já comecei a estar investindo em aprimoramento desse meu currículo desde, antes de entrar na faculdade. Eu acho que, também, no IEF é bacana porque muitos alunos têm, já, competências durante o ensino médio, né? Fazendo cursos técnicos, com o comitante, com o ensino médio, isso é muito bacana. Então, você já vai adquirindo competências, logo cedo. E aí, quando eu entrei na faculdade, ali no começo do curso, eu comecei a participar de grupos de pesquisa, de ensino e extensão. Na pesquisa, eu, junto com um laboratório, criei, é algoritmo para ajudar em experimentos de banco de dados, que é a área que eu gosto mais, né? Comecei nessa área de banco de dados. Então, eu queria ajudar cientistas a guardar melhor essas informações, compartilhar conhecimento. E aí, trabalhei com pesquisas em banco de dados e ensino, eu fui monitor da disciplina de banco de dados durante a faculdade. Extensão, né? Estava falando pesquisa, sem extensão. A parte de extensão, eu escrevia matérias para o jornal do curso. Lá naquela época, a gente tinha um jornalzinho, todo mês tinha novidades, eu escrevia matérias de entretenimento, matérias sobre carreira, de atualização, de inglês. Às vezes, davam dicas, né? Para o pessoal da graduação sobre novidades que estavam acontecendo. Então, essa atividade me ajudou bastante com soft skill, né? Como a gente fala, de escrita, de comunicação. Além disso, eu ajudava criando eventos para o curso. Então, a gente fez Olimpíadas da programação, fez recepção para os calouros, e aí, isso me ajudou a ter gerenciamento com a equipe, né? A trabalhar com outros alunos, a trabalhar com questão de material mesmo, né? Quando você vai fazer uma Olimpíada, você tem que entrar em contato com o pessoal da organização do evento, criar diplomas, certificados, mesas, organizar o espaço. Então, essas atividades, ao longo do curso, vieram também me dando mais habilidades que são importantes para o currículo. Então, com o começo das dicasinhas, se envolvam, façam mais do que só o curso. Quando vocês estão no IEF, façam, pensam assim, poxa, a universidade, o curso, a graduação, ela geralmente tem três pés, que é a pesquisa, o ensino e a extensão. Vamos tentar colocar uma atividade em cada, né? Durante o curso, dá para fazer e vai te ajudar bastante lá para frente. Durante esse período também, eu estudava inglês. E eu, dando informática, é muito importante, a gente não esperar as novidades serem traduzidas para o português. Se a gente quer estar na crista da onda do que estão fazendo nos outros países, a gente tem que saber um pouco de inglês. Então, eu estudei bastante, tenho quatro, cinco anos fazendo cursinho, estudando, para poder, um dia, estar lendo e se comunicando, que eu vou falar mais à frente, que ajudou bastante. E aí, durante o curso, surgiu a vontade de ser professor. Durante a graduação, eu tinha muitos professores bacanas no curso, eu me espelhava muito neles, achava bacana a vida deles, falava assim, ah, eu quero ser professor também. Então, eu fui lá e fiz um mestrado, lá mesmo na UFCG, me candidatei para uma vaga de mestrado, e fiz o meu mestrado nessa área de recomendação de códigos para quem programa usando banco de dados. Então, eu mantive essa minha linha de pesquisa, mas coloquei alguns algoritmos de recomendação, inteligência artificial juntos. Então, esse foi o meu mestrado. E aí, durante o mestrado, eu vim fazer uma apresentação da minha pesquisa na Unicamp, em Campinas, em São Paulo, e aí, durante essa apresentação, conheci uma professora excelente na palestra dela, eu fiquei muito entusiasmado, eu fui falar com ela depois da palestra, professora, essa sua área de pesquisa é muito bacana, ela trabalha com a parte de trazer a computação para outras áreas que não são diretamente usadas na computação, em parte de recomendação, de sistemas, de mineração de dados, e aí eu falei, poxa, eu queria trabalhar um dia com a senhora, aí ela, ah, então venha, aí pronto, o que eu fiz? Fui fazer o doutorado com ela. Assim que terminei o mestrado na UFCG, eu me candidatei para fazer o doutorado na Unicamp, em Campinas, e a minha área de pesquisa foi essa parte de mineração de dados, e aí eu levei para a parte de universitária a mineração de dados, como? Eu minerava slides e vídeos de aulas de vários professores, identificava o assunto deles e recomendava, então quando o aluno for fazer uma pesquisa no site da disciplina, quero aprender sobre Python, e aí eu recomendava o vídeo correto, porque eu já fiz o tratamento, a mineração dos dados. Esse foi o tema do meu doutorado, passei quatro anos e meio lá na Unicamp, mas durante esse período que eu estava aumentando as minhas competências, nessa parte de mineração de dados, de inteligência artificial e banco de dados, eu também me preocupei em ter, além de competências, mais habilidades. Então, eu fui professor no Instituto Federal de São Paulo, assim como o Eugênio, com estresse, não sei se vocês repararam, a gente é gêmeo. E aí, fui professor no IEF de São Paulo e o destaco aqui, o Eugênio comentou sobre inteligência emocional, professor envolve bastante inteligência emocional, a gente tem que se comunicar com outros professores, com os servidores, com alunos, com pais de alunos, então são pessoas muito diferentes, então a gente amadurece bastante o nosso farm de pensar com esses grupos. Fui também, durante esse período do doutorado, produtor de material infanto-juvenil, escrevi livros para crianças aprenderem a programar, e aí, com isso, eu exerci bastante a criatividade, porque não é fácil, a galera que já programou vê que não é tão simples, e você explicar isso com a criança, então fazia muitas ilustrações, exemplos, então escrevi três livros sobre isso, e também fui representante dos alunos da pós-graduação da Unicamp, fui eleito lá na Unicamp como representante da pós-graduação, e tudo isso aumentou, por exemplo, o criticismo, a otabilidade soft skill que a gente destacou que é importante no mercado 4.0, porque você tem que ver o que está certo e o que está errado dentro da instituição, e conseguiu opinar sobre isso, liderança, e a oratória, porque a todo momento fazia necessário que eu estivesse falando do que foi debatido no plenário, junto com o reitor, com os outros professores e outros representantes, então, essas atividades que eu fui fazendo durante esses quatro anos, professor, produtor material, representante, alunos, contou bastante para aprimorar e comprovar experiências nessas soft skills aí. A Arson fez doutorado na Unicamp em 2014, 2018, então a gente está da mesma época, porque eu entrei na Unicamp em 2014 e saí ali em 2019, então a gente é da mesma época. Fui seu representante da pós-graduação, mas tomara que você tenha votado em mim. E aí, e aí, durante o doutorado ali mais para o finalzinho, dá para 2018, para 2019, eu vim a São Paulo, São Paulo ficar uma hora de Campinas, a capital, e aí durante essa visita a São Paulo eu vim participar de um evento onde eu fui apresentar a minha pesquisa. E aí, apresentando a minha pesquisa, uma empresa da área de Big Data e Data Science, achou interessante essa mineração que eu sabia fazer, essa parte de inteligência artificial e também todas essas soft skills de apresentação de como fui professor, de representante de alunos, então ela viu que eu tinha competências e habilidades importantes para o cargo que estava lá na empresa Vago, né? E uma coisa que eles destacaram bastante é que eu tinha, até assim, pertinho, brilho nos olhos quando eu falava sobre um assunto. E o que é esse brilho nos olhos? não vem do livro, não vem de um curso, ninguém ensina a teoria dos olhos, você tem que falar sobre o que você faz com orgulho, você tem que falar com o que você faz de uma forma clara para as outras pessoas, então, tem muita gente que tem muita competência, pessoas que estão, tem um doutorado num ponto, mas fala de forma desinteressante sobre um assunto, né? e o cargo que eles queriam para mim de cientista de dados envolvia bastante contato com o cliente, então, eles viram que eu poderia estar à frente disso, falando com outros tipos de pessoas também, então, eu passei um ano nessa empresa, um ano e meio quase, depois aceitei a oportunidade e misturava muito a parte de data science com negócios, né? Eu sabia já programar bastante a parte com banco, com inteligência artificial e aprendi mais ainda, né? No dia a dia, usando a prática e eu destaquei aqui algumas habilidades super importantes, né? Comunicação, liderança, gestão, né? Saber ser organizado, Quando você está numa empresa, você tem um horário certinho para entregar as coisas, tem clientes que tem os chamados deadlines, né? Então, olha, essa campanha aqui é para o dia dos pais, então, você tem que gerar inteligência para o dia dos pais, não adianta gerar para o Natal, então, você tem deadline certinho para você estar cumprindo. E aí, eu destaquei também um dos quatro pontos que o Eugênio trouxe, né? Do mundo, população, conexão, o que a gente via mesmo no dia a dia. Então, por exemplo, questão do mundo, a globalização. Nessa empresa, eu tive clientes e equipes de outros países. Eu conversei com pessoas dos Estados Unidos, da Índia, voltando lá para o inglês, né? Como foi importante ter aprendido durante essa época mais criança, né? para agora mais adulto, mais velho, usar. Então, falar inglês com outras pessoas, esse mundo globalizado foi muito importante, dado que a competência que vocês adquirem quando faz um curso de computação é igual no mundo inteiro. O que a gente aprende para programar em Python vai ser utilizado em Python também nos Estados Unidos, é a mesma coisa. O que é que a gente precisa? Saber se comunicar, saber ter essa comunicação, essa conexão, né? Voltando para a conexão lá que a Eugênio trouxe também. Preservação, corte de gasto, a pandemia influenciou muito os negócios. Então, do jeito que eu estava comunicando com clientes de outro país, a gente também tratava como o negócio ia reagir, o que a gente vai mudar, vai ser entrega na casa da pessoa, como é que a gente vai avaliar o produto, se a pessoa não está indo mais na loja. Então, tudo isso aí a gente teve que mudar no nosso algoritmo, teve que se adaptar nos nossos programas. População, falei aqui, teve população que eu vendia seguros para idosos, trabalhei com fraude para a questão mais criminal, trabalhei com sugestão de emprego, sugestão de produtos, então tinha que analisar, ó, esse produto é para empresários, esse produto é para crianças, então a gente montou várias de população diferentes, é importante estar observando isso. Conexões, né, agora, principalmente na pandemia, a gente casou muito saúde com, por exemplo, vendas. Então, a gente fez um projeto para ajudar o hospital do Albert Einstein, encontrar, por exemplo, médicos capacitados, fisioterapeutas, para estar trabalhando melhor, né, com esses pacientes com Covid, então tudo isso envolveu muitas redes sociais, grafos, vocês vão estudar muito sobre isso, eu acho também, a galera, a parte de informática, e a questão de indústria, né, a gente, nas tecnologias que o Eugênio mostrou, as nove lá, tudo isso teve Big Data, Cloud, né, que estava tudo na internet, Data Science, Robótica, Realidade Aumentada, vou mostrar outro projeto aqui. E aí, depois de passar um ano e pouco nessa empresa, um ano e meio, fui convidado para a Lopes, que é a empresa que eu estou atual, é uma empresa de imobiliárias, que está presente no Brasil inteiro, é a imobiliária mais antiga e a maior imobiliária do país, né, com mais de 80 anos, e ela está agora criando um setor de análise e predições de Big Data e ciência de dados para o Brasil todo. E aí, eu estou junto dessa equipe, criando essa área para trabalhar com a população de corretores, clientes imobiliárias, falando de população da gente, né, no Brasil, que é o nosso mundo aí, a gente está tratando do Brasil, mas cada, o Brasil é um país continental, né, então, cada região, a gente tem, no Nordeste, uma característica de venda de imóveis, no Sul, outra característica, então, a gente tem que analisar bastante a cultura desses lugares. Questão de conexões, né, a gente está vendo que tudo que a gente vai fazer vai influenciar na venda da vida de corretores, que vai influenciar na venda de novos lares para as outras pessoas, então, é muito importante a gente saber como o que a gente está fazendo vai ser utilizado, né, e influenciar a vida dessas pessoas. E na questão da indústria, né, eu falei de realidade aumentada, por exemplo, a gente está colocando tour virtual, hoje, por causa da pandemia, as pessoas não estão podendo ir nos imóveis para ver, né, até vão com máscara, mas em alguns imóveis está meio difícil fazer a visita. Então, a gente está fazendo gravação em 360 interior das casas, dos apartamentos. Então, por exemplo, eu não posso ir no apartamento que tem lá em Garanhões, mas eu vou fazer uma visita virtual, 360, sabe como o Google faz 360 das ruas? A gente está fazendo de apartamento também. Então, é uma mudança que a indústria 4.0 trouxe para o nosso mercado 4.0 de imóveis, né. Tudo isso, gente, eu quis só picar, né, todos os conceitos que o Vinho disse e queria destacar, né, que eu continuo sempre preocupado em estar melhorando as competências, né, porque a gente não morreu ainda, né, então você sempre está podendo aprender mais. Então, eu estou fazendo especialização, sou doutor em ciência da computação, mas estou fazendo especialização em ciência de dados e big data na PUC de Minas, essa especialização eu estou fazendo até a distância, né, por causa da pandemia, eu posso fazer em casa e também isso mostra, o Eugênio falou, né, é importante você ser autodidado. Hoje, no mercado, muitas coisas que acontecem nunca aconteceram. Então, as pessoas não sabem onde é que vai estar a resposta. Não sei, aprende e resolve. Então, é muito importante você estar praticando essa massa aqui, né, essa massa, você sempre está criando soluções novas. então, mostrar essa autodidata, não quer dizer que, ah, eu aprendo qualquer coisa. Não, eu consigo ter disciplina, se você tem disciplina, ler, faz direito o que você quer, né, no seu estudo, você aprende qualquer coisa. Se você segue com disciplina, você aprende qualquer coisa. Claro que existe o dom, existe, né, que a pessoa escuta a música e já sabe tocar violão. Isso acontece, né, o pessoal fala, ah, esse cara é autodidata. Tá, mas existe quem tem disciplina e estuda, né, e é isso que a gente faz muito na empresa. surgiu um problema, cara, estuda algum jeito de resolver. Aí a gente vai ler artigos, vai ler livros, vai misturar conhecimento, né, isso é muito importante. A questão de conexões, na minha equipe, a gente tem um físico, tem um estatístico, tem pessoas de administração, tem pessoas de engenharia elétrica, com formações diferentes, economistas. Então, a gente mistura todas essas competências com as nossas soft skills, cada um teve durante a sua vida, suas experiências, para criar novas soluções. Então, eu acho que isso é o que eu queria falar mais, assim, né, dar meu histórico com esses exemplos para vocês e falar que, realmente, não basta só ter as competências da vaga, você tem que mostrar que tem as habilidades importantes também para a vaga. E aí, o Eugênio destacou bastante sobre isso. Agora, resumindo, assim, a minha vida, né? Excelente. Não, excelente, o Márcio. Não, eu fico muito feliz, né, que a gente se identifique não só fisicamente, né, mas também no discurso, né, no discurso e prática. Vocês vejam, pessoal, que eu não só falo, né, eu faço também, né, digo, mas o meu irmão está fazendo o que eu estou falando. Então, eu digo assim, né, isso é muito prático o que eu estou trazendo a vocês, é muito real, né, fico muito feliz aí com o depoimento e o Márcio já foi relacionando ao que eu conversou, né, nos aspectos que eu falei, o que treinar, em que cada um se subdivide, tá certo? para esse momento, né, para esse momento, né, eu agora vou abrir, tá certo? Abrir para quem queira se manifestar, colocar aí um questionamento, quiser colocar no chat primeiramente, né, olha, tem uma dúvida e tal, algum ponto, fique à vontade, tá, gente, para a gente poder fazer esse diálogo, tá bom? e depois eu vou partir já para as considerações finais, né, nossas considerações finais e agradeço demais, certo, pessoal? Né, espero que tenha ficado aí essa mensagem para vocês. Alguém quer aproveitar o momento? Se não tiver, não tem problema também, a gente vai deixar os links de contato, e-mails, tá certo? Eu vou perguntar para o Márcio daqui a pouco como é que a gente faz para conversar com ele, mas, né, às vezes a pessoa fica meio tímida, né, de se expressar nesse momento, mas a gente continua conectado, certo? Então, como é que vocês podem poder entrar em contato com a gente, conversar mais sobre o assunto, isso é super comum. Isso aqui é muito legal, Eugênio, tá muito conectado, né, eu tive que vir para São Paulo para participar de um evento para conhecer a minha professora, e aqui a gente está conversando, né, diretamente, de Pernambuco, hoje a gente está em João Pessoa, mas a Paraíba, Pernambuco, São Paulo, né, tudo aqui na sala isso é muito bacana, eu acho que vem para ficar, né, a gente tirar esses muros aí que antigamente existia entre as regiões, né, distância, ah, o cara não pode falar porque está ocupado, a gente não tem um horário mais certo para conversar, e aí, com o Hangout, com essas outras tecnologias que vêm, a gente pode agora conversar rapidamente com qualquer pessoa em qualquer lugar, isso é muito bacana. Ó, o Diego fez uma pergunta aqui, estou migrando de carreira para Data Science, legal, e os que eu estou realizando é abordado muito o ecossistema Hadoop, é a base para a carreira? Bacana. Diego, eu acho que essa é para mim, né, é uma tecnologia muito importante para o dia a dia da gente, porque a gente trabalha com muitos dados, né, hoje, cientistas de dados não trabalham, por exemplo, só com uma planilha no Excel, a gente trabalha com realmente muitos dados, danado do Big Data, que é gigas e gigas, ou às vezes teras, né, eu já tive um projeto que eu tinha um arquivo de 400 gigas para poder abrir e o meu computador não abria, né, travava, então tinha que usar servidores para poder rodar o código, e aí o Hadoop vem para trazer paralelismo para a gente poder rodar esses códigos. É muito importante você saber o que é, saber utilizar, vai contar bastante pontos no seu currículo, mas eu não acredito que é só a sua base, a base para um Data Scientist é programação, estatística, vou gostar um pouquinho de quando o cliente falar sobre acurácia, precisão, recall e outras métricas de qualidade, a gente calcula muito isso, vamos saber um pouquinho de estatística, então, programação, estatística e negócios, tá, esses três aí você tem que investir, certo, então, a parte de Hadoop está muito ligada à programação, então, não esquece de estudar um pouquinho sobre estatística e também questão de negócios, quando eu comecei a trabalhar com Data Science, o meu cliente falou, olha, Márcio, eu queria terminar, eu queria diminuir o meu churn, ele falava assim, beleza, eu não sabia o que que era um churn, então, churn é a saída de clientes, ele queria perder menos clientes, só que o claro não fala, ah, eu queria perder menos clientes, ele fala, eu quero diminuir o meu churn, então, pegar esses termos é muito importante, né, os meus leads, saber um pouquinho sobre, o pessoal fala muito de Q1, Q2, Q3, que é o como o calendário de negócio ser organizados, então, entender um pouquinho de negócio de estatística e programação é fundamental. Outra pergunta, eu tenho mais um, desculpa, para o ano que São Carlos aprovou o primeiro curso Data Science do Brasil, isso pode restringir o ingresso na carreira? Eu acho que não, eu acho que não, na verdade, eu acho que abre mais uma oportunidade, porque, assim, como é um curso, é uma área muito nova, tem muita gente que não sabe organizar o estudo para isso, né, e aí você tem um curso que já está formado para ter disciplina dessas três. Tem um PPC, um plano, tem um plano pedagógico do curso, né, que vão, esse assunto é muito importante, em especial, um destaque, eu coloco isso para os meus alunos de informática, né, vocês sabem que a informática não é reconhecida assim como, a gente tem, né, por exemplo, o CREA, o, como é que é o outro? OAB, a gente não tem um registro que só quem tem esse registro pode trabalhar, né, às vezes, uma pessoa com 10 anos de idade aprendeu a programar, fez um sorte, vendeu e está aí, né, então, está na área de informática, né, a gente não tem uma regulamentação que limita a área de informática, isso se dá para todas as áreas, em data science também, né, o mais importante, nesse sentido, é você trazer essas competências relacionadas, relacionadas, se for uma competência com esse nome, maravilha, né, o diploma com esse nome, maravilha, mas, o mais importante é você ter as competências e habilidades, certo? Relacionadas. E essas competências são até duas, desculpa, eu quero dizer assim, a área da informática é relativamente nova, então, até o mercado reconhecer essa profissão, o que faz um cientista da computação, o que faz um engenheiro de software, isso é meio obscuro, todo mundo pensa que é só desenvolver software, mas tem muitas outras competências, e aí, se você tiver essas competências, né, você está dentro desse mercado. Olha, trouxe mais coisa, Márcio, né? Tem mais uma pergunta aqui? Ah, tem, estou fazendo estatística no IFB, estou formando no sistema de informação na Federal do Acre, ICR, Python, Java, tentando sair do mercado para ir para o mercado do Sudeste. Sou professor do Senac aqui e estou com uma infraestrutura. Pô, legal, Diego, assim como você, e eu vou estar para outras pessoas também, me segue lá no LinkedIn, vai que aparece alguma vaga, estou compartilhando tudo que eu tiver nessa área aqui em São Paulo, posso ser um ponto também de interesse com vocês. Hoje o mercado ainda está bem centralizado, um pouco, né, no Sudeste, né, mas eu incentivo muito, vou procurar, eu incentivo muito meus alunos de ADS, lá do Campos Garanhuns, de inovar, né, a globalização, né, as tecnologias fazem com que você possa inovar em qualquer lugar. Basta você buscar as conexões, não precisa você viajar para um determinado local, tá certo, gente? não precisa, se você for a oportunidade de conhecer São Paulo, ela tem outros atrativos, né, a culinária, os consultorísticos, vale muito a pena, mas para a questão do mercado, a gente tem na nossa equipe pessoas que trabalham de João Pessoa, de Recife, né, por causa da... de home office, é, então, não necessariamente você tem que sair. Tem algumas empresas que, por exemplo, na que eu tento, a gente tem alguns dias de reunião, presencial, então, pode ser que ela precise, você venha ou vá contactar com o cliente, mas eu acho que esse comportamento em muitas empresas está mudando, né, para trabalhar 100% de casa, né, fazendo projetos com equipes à distância, né, como eu trabalhei com o pessoal da Índia, e o único problema que a gente tinha era que tinha que marcar um horário que desse seis horas de diferença certinho para o outro poder entrar. então, quando a gente tinha reuniões era assim, meio dia aqui e era seis horas da noite lá, era assim. Então, tirando isso, a gente não tinha fronteira nenhuma, né, então, para a galera, ah, eu quero continuar onde eu estou, tudo bem, se capacita, faz as habilidades, as empresas vão atrás de vocês. bem, para a gente atender, né, o horário, enfim, né, a audiência se manter até o final, eu agradeço muito, né? Opa, agradeço. Tem um comentário aqui, opa, o Pablo, vendo as prioridades de áreas que tem em área de tecnologia atualmente, acham que a regulamentação da profissão é realidade, que é possível e sim, seria bom? Vamos lá, deixa eu falar do Pablo e a Elisângela, só vou juntar, vamos ver se dá, sou professora da área de letras e a pandemia despertou meu interesse em tudo se relacionamento à informática, grata por tantos aprendizados, acredito que esse evento vai permitir meu olhar para outros ângulos. É, exatamente. Obrigado, a semana de informática vai mostrar como colocar a informática em tudo, né, hoje a gente tem na saúde, né, a gente fez um projeto, por exemplo, né, com questão de respiradores, com, achando profissionais, capacitados, então a gente ajudou na saúde, questão de educação, né, que foi a questão do meu doutorado, então acho que vocês vão ver como negócios, economia já está, ó, a gente está trabalhando bastante. O tema da nossa semana é oportunidades criadas pela TI, ela está aí criando várias oportunidades. Legal. Pablo, Pablo, a questão da regulamentação, gente, eu acho que não, não é uma coisa, agora, assim, que vai acontecer, também não sei se seria tão bom assim, a gente tem, né, segundo a Sociedade Brasileira da Computação, a minha orientadora doutorada é presidente da SBC, aí a gente conversava muito sobre isso, né, não é um ponto foco da SBC, na Sociedade Brasileira da Computação, não é algo que tem, que é necessário ser feito agora, porque ao ver os especialistas consultados, é algo que traz mais dinamismo para o nosso mercado, mais liberdade entre os profissionais, então, por exemplo, eu sou formado em Ciência da Computação e sou cientista de dados, então, uma coisa é a sua profissão, é uma coisa que você atua, certo? Por exemplo, na minha equipe, a gente tem um físico e ele atua na parte de Ciência de Dados, um economista e ele atua com a parte de Ciência de Dados, então, a vaga que você ocupa precisa de competências e habilidades, certo? E aí, você, tendo a competência e habilidades, independente de qual foi a sua formação, você consegue contribuir para ela, então, é visto pela SBC, essa flexibilidade é boa, porque você pode misturar as áreas, agora, se no futuro vamos restringir só quem tem diploma de Ciência de Dados, então, eu não poderia atuar, o físico da minha equipe não poderia atuar, o estatístico, o administrador, o engenheiro elétrico, a gente teria a desmontar a nossa equipe todinha e todos eles, a gente já viu que tem competência e habilidades muito importantes para o nosso negócio, então. Tem algumas falas aqui, o Coronel Márcio aqui mandou um parabéns pela iniciativa, bastante esclarecedora, obrigado pelo enriquecimento de aprendizado nesse assunto de forma simples, clara, descontraída e rica em conteúdo, muito obrigado, certo? Obrigado. A Laura aqui pergunta qual foi o nome da minha orientadora lá da Unicamp, Cláudia Balser Medeiros. Cláudia Balser Medeiros, certo? A gente tem aqui também, gostaria de agradecer o conhecimento passado, eu, e saio, pois, tem uma reunião em cinco minutos, muito obrigado, boa tarde, obrigado, Diego, também a palavra, a gente vai finalizando, certo? acho que está para a gente, para todo mundo sair com vontade de ir querendo mais, né? Vai finalizando assim, de acordo com a programação era até às 11, já estamos chegando aí o nosso horário, vou apresentar novamente aqui os slides, só um instante, para as nossas configurações, liga, Márcio. Eu só queria deixar o meu contato, né? Ah, vai ter, espera aí. Ah, está aqui. Tem, tem nos slides, espera aí. Vou deixar os slides aqui aparecendo aqui. Só um segundo, cadê? Deixa eu ver onde é que eu me coloco aqui. Fazer um jabá também? Fazer o jabá, calma aí, vai ter jabá, vai ter tudo. Calma aí, vou compartilhar aqui novamente aqui a tela, certo? Vocês já estão vendo aí? aqui. Fazer a mesma pose aqui, ó. Está certo? Eu e esse rapaz aqui, né? Então, está aqui, a gente seguindo aqui nossa apresentação. Então, nós tivemos esse momento aí, né, de partilha aí com o Márcio, foi excelente, Márcio, muito obrigado. Eu venho agora para as considerações finais, tá? Eu peço aí, Márcio, né, e faça as suas considerações finais, ok? Gente, para mim, é, gente, eu coloquei essa imagem, porque para mim é um prazer, olha, ter essa oportunidade, eu me sinto muito honrado de ter a oportunidade de dividir essa apresentação com o meu irmão, tá? Uma coisa que eu valorizo é a família, tá certo? E o fato dele ter um currículo que eu realmente admiro, eu realmente admiro, eu não trouxe ele aqui por nepotismo, não, certo? mas é porque realmente ele tem uma história muito bacana, tá? Uma de mercado, eu realmente admiro, trouxe ele aqui para poder fazer esse testemunho para vocês, compartilhar, e, enfim, por isso que eu coloquei essa foto aí, porque está sendo um prazer para mim poder aproveitar essa oportunidade para testemunhar duas coisas, né? Essa questão do trabalho e da família também, tá bom, gente? Levem isso em consideração para vocês, tá? É um valor muito importante, o mercado, o trabalho é muito importante, a família, mas ainda, tá? Márcio, faça suas considerações. Ah, eu agradeço também, já vai fazer há anos que a gente não faz uma apresentação junta, né? No colégio, que a gente dividia a apresentação, então, isso é muito bacana estar aqui, essa oportunidade, eu agradecer o IEF, o convite, né? Através do Eugênio. Quero deixar o meu contato, o pessoal quiser entrar em contato comigo, conversar um pouco mais sobre o mercado, sobre a área de data size, Márcio Saraiva, pode me procurar no LinkedIn, o meu e-mail, né? É Márcio, tem aí na apresentação, no próximo slide, no próximo slide, Márcio Saraiva C2, arroba gmail.com, então, a gente vai mostrar, e eu também tenho uma página no Instagram que eu estou ensinando conceitos, termos e programação, conceitos e termos da área de computação, para quem não é da área, a ideia é que é para o pessoal de saúde, o pessoal da educação, de matemática, de letras, né? Então, o pessoal de qualquer área pode ir lá, que vai ter conteúdo para vocês, né? Que querem aprender um pouquinho mais da computação, de programação, e para a galera que quer aprender a programar um pouco mais, eu vou dar dicas também de programação. Então, o canal é arroba código, só que é K0, é um código, K0, D1, G0, vou até escrever aqui no chat, código, código, K0, G1, D1, 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 procura no Instagram e no YouTube, que tem um canal também, eu vou estar colocando conteúdo para vocês lá, obrigado. Além de tudo, é digital influencer, tá, pessoal? acompanha aí meu irmão aí nessas redes dele, tá? Márcio, muito obrigado. Eu coloquei uma frase aqui de Vitor Hugo, que eu gosto bastante, né, eu estou trazendo aí para vocês, que é sobre o futuro, né? Ele vai dizer que o futuro tem muitos nomes, para os fracos é inalcançável, para os temerosos é o desconhecido e para os valentes é a oportunidade, tá certo? Então, eu quero que todos vocês se mantenham valentes, né, busquem as oportunidades, o nome da nossa semana é essa, né, as oportunidades criadas para TI. Então, se mantenham valentes, audaciosos, firmes, né, tenham criatividade, inovação, confiança para investir em vocês, né, desde já, parabéns por estarem investindo seu tempo nessa semana, né, acompanhem a programação, tá bom? E aqui está o nosso, muito obrigado a todos, nossos contatos, tá aí, meu e-mail, o e-mail do Márcio, tá bom? Entre em contato com a gente, tá bom? Muito obrigado, gente, uma boa tarde, tenha um bom dia para todo mundo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.